Música Ao assinar e ler o compromisso regimental Declaro aceitar o cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral Para o qual fui eleito e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres E atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República O ministro do STJ, Herman Benjamin, se tornou o novo ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral O novo integrante da corte foi recebido com entusiasmo No gabinete do presidente do TSE, ministro Dias Toffoli O ministro Herman Benjamin é uma pessoa que é um experimentado juiz Foi integrante do Ministério Público Uma pessoa com uma vasta experiência acadêmica e internacional E é muito importante no eleitoral realmente integrantes e juízes Que tenham essa visão multifacetada, essa visão plural, essa visão internacional E será muito interessante que ele passe a integrar o Tribunal Superior Eleitoral Nesse momento de tanto trabalho, ele que é uma pessoa muito dedicada De tanto trabalho da corte, que são as eleições de 2014 A expectativa é de muito trabalho Porque é um período eleitoral e faz parte da democracia Nós temos às vezes um exagero de parte a parte E evidentemente, ainda bem que temos um ramo do poder judiciário especializado Independente, íntegro, que merece a confiança dos brasileiros todos Sem exceção que é a justiça eleitoral Herman Benjamin foi escolhido pelos ministros do STJ para ocupar a vaga aberta Com a renúncia do ministro Humberto Martins Que deixou a corte eleitoral para assumir o cargo de corregedor do Conselho da Justiça Federal No Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin vai representar o ministro do STJ, João Otávio de Noronha E a ministra Laurita Vaz, também corregedora-geral da Justiça Eleitoral Que ocupam duas das sete cadeiras do plenário do TSE A substituição vai acontecer em dois casos Na ausência justificada do ministro João Otávio de Noronha e da ministra Laurita Vaz E nas sessões em que forem analisados processos em que um ou outro estiver impedido de votar É um grande colega, um colega muito preparado Atua atualmente na sessão de direito público Como substituto já começa a atuar imediatamente No julgamento das propagandas eleitorais E substitui regularmente na ausência ou impedimento de qualquer ministro Tem muito a contribuir e tem certeza que sua presença nessa corte é motivo de agradecimento O ministro Herman Benjamin é natural de Catolé do Rocha, na Paraíba É formado em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro E mestre pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos Foi membro do Ministério Público do Estado de São Paulo Promotor e Procurador de Justiça Além disso, é professor universitário há 31 anos Em junho de 2006, passou a compor a corte do Superior Tribunal de Justiça O ministro Herman Benjamin é um ministro muito preparado Um intelectual e com vasta experiência Certamente vai ter uma atuação muito boa aqui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto